Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, pleinerosamente, aleatório. Tão aleatório que hoje... Tectoy? Diz, Jana. Agora eu tô do lado de vocês, tô trabalhando com vocês. Pô, trabalhando não, né? Tá do lado. O Vitor bateu o prego ainda. Não, o Jonathan não deixa. Mas é perigoso, tem que entender. Aí me diz então, o que que tu tem de atualização? Ele passou a função de, deixa eu falar baixinho, de vigiar a mãe dele. A mãe dele? É, pra ela não descobrir o que é fraca. Ela tem uma bocuda, tu vai... Tá, mas eu tô meio de olho, tudo que ela pede eu faço, pra ficar sabendo onde que ela tá, pra passar as informações, entendeu? Pra ela não descobrir, ver com a traca e tudo mais. Aí o Jonathan falou, ó, não sai da cola dela. Uhum. Só que, tipo assim, ela me escraviza também, né? Eu pago um preço, né? Preço que vocês não pagam. Tá gravando? Tô. Siga um favor. Leva pra cidade, eu e a Vazinha. Eu tô trabalhando, eu tô gravando o vídeo. Tô gravando. Eu já sei. Eu já sei de que o catraca tá no banco. Quê? Eu já sei, de tudo. Se ela não me levar, eu vou contar tudo pra mãe, agora. Como assim? Leva pra cidade, eu já tô atrasada. Eu ia aí de motinho, mas... Não era pra tu botar de olho. De olho na mãe dela, não, né? Ela não falou nada dela. Você também. Tá fudido, deixa eu contar pra ela. Ó. A Vazinha também precisa de carona. Já. Vai ter que levar ela. Você escolhe, ou eu vou lá e conto agora. E aí quem tu vai olhar a mãe dele? Eu olho, mas... Vai ter que ficar do botuco. Melhor, porque se... Ó, mas tu também, né? Vim com esse papinho aí furado de... Não sei o que, não sei o que lá. Me leva, senão eu conto. Se tu ficar do nosso lado é melhor pra você. É assim as coisas. Assim. Vocês estão fazendo coisa errada. Vocês fizeram errado de trazer esse cara aqui, né? Eu não devia estar aqui. Nem você devia estar aqui. A gente tá falando pro bem dele, cara. Eu não gosto de vocês. Melhor, se tu ficar de um lado e parar com essa palhaçada de chantagem, você não vai assistir? Não sei esse negócio de chantagem. Não é chantagem. É sério, senão você me leva ou eu vou agora contar. Me fala. Você vai levar ela? O Tectói já não tá falando pra mim que eu tenho que fazer de tudo pra ela não descobrir. Pra ela não descobrir. Tu tem gasolina? Tem gasolina, camareta. Não, então vai. Vai. Tá. Se ele perguntar de mim, você diz que eu... Cara, eu vou ter que ficar... Eu vou ter que ficar meio afastado, né? Porque se a mãe dela... Bora, bora, bora. Porque eu tô atrasada. Eu vou ficar de longe olhando a mãe dela. Eu vou ficar olhando, mas de longe. Mas não tira o olho, porque senão o Jonathan tá depois, ó. E você, você também. Você também vai ter que... Deixa eu pensar aqui. Cem reais de Pix pra me entregar. O Jonathan me deu trezentos, ela me leva lá e você me dá mais cem. Já deixou. Tu que vai pagar, tá? Eu só vim pra te ajudar agora eu já tomei... Cem reais de Pix. Ô, depois eu tomei o Pix pra você. Desgraçada. É, sim. Filha de uma mãe mesmo. Tecto aí. Não, tira o olho da mãe dele. Pelo amor de Deus, eu já volto. Você não, já foi rápido. Tá, então seja rápido. Vou baixar esse daí lá e vou deixar lá. E não vou deixar lá perto. Eu vou ficar perto do bunker ali e vou ficar de olho. Eu vou lá te esperar lá. Vamos, abençoada de Deus. Vamos. E essas crianças vão junto ou vão ficar aí? Sogrinha, já volto, tá? Vou levar a sua filhinha querida lá, a princesinha. Vamos, vó. Coloca a vó lá dentro. Peraí que eu... Peraí. Não vou, mãe. Vai lá, cavóia. Cavalilica, já volto. Vem, Jota. Já volto, tá, sogrinha? Se o Jonathan perguntar, já vem aí. Já. Desgraçada. Coloca ela direitinho, por favor. Tô ferrada mesmo. Se o Jonathan descobrir que é a mãe dele. Se o Jonathan descobrir que eu deixei a mãe dele sem estar sendo vijada por mim. E se a mãe dele descobrir do Catracas. Ai. Eu tô numa... Tô numa sinuca de bico. Galera, eu vou voando lá. Vou voando. Vou voando. Bora. Bora, Jona. Bora, né? Ó, abençoada. Tu me paga, né? Tu sabe que tu vai me pagar, né? Foda-se. O importante é que eu preciso fazer um negócio lá. Você sabe que vai ter volta, né? Não dá nada. Eu pago. Vai ter volta. Dá nada. Bom, galera. Eu tô deixando a vozinha aqui já. Ela vai ficar aqui na casa do outro irmão do Jonathan. Só que a Dani tá achando que ela vai ficar me chantageando. Só que ela não vai, não. Aguardem pra vocês verem o que eu vou aprontar com ela. Porque eu não vou deixar barato, não. Ela acha que vai ficar barato. É, galera. Então, é o seguinte. A situação é essa. Eu tô sendo totalmente chantageada, né? E se o Jonathan descobrir que eu não estou lá vigiando a tua mãe, você sabe que eu vou tomar, né? Eu ligo, né? Eu não ligo. Você sabe que eu tô ferrada, né? Você sabe que você tá me ferrando, né? Se o Jonathan descobrir eu tô ferrada, né, Dani? Pô, você aí colabora também, chantageia, mas também tem a noção das paradas. Pai, eu te ajudo. Você me ajuda. Eu só pedi um favor. Mas você não tá me ajudando. Vai fazer por bem, vai fazer por mal. Você não tá me ajudando em nada. Você tá me atrapalhando. Porque se a tua mãe chegar descobrindo nesse tempo que eu não tô lá, que o catraca tá lá, você sabe que a culpa vai ser toda minha, né? O Jonathan vai me matar? Então, que mate você primeiro. Nossa, filha da mãe. Quem liga? Quem liga? Quem liga? Quem liga? O que você vai fazer lá, Inácio? Vou arrumar meus cílios. Ah, vai se ferrar, né, Dani? Tá de sacanagem, né? Sério? Tu tá de sacanagem, né? Não. Você tá me fazendo largar o... Cara, tu sabe a importância que tem, tua mãe não saber que o catraca tá lá? Você sabe a importância que tem ao me arrumar também? Olha a jeito que eu tô. É importante. Eu vou no salão. Saco o dinheiro que o Jonathan me deu ainda pra mim contar pra mãe. Ah, tu tá de sacanagem. Meu Deus, que bicha folgada desgraçada. Arrumar meus cílios. Ainda sobe uma grande. Depois vai me buscar. Quer dizer, vai me buscar não, você vai me esperar lá, né? Vai me esperar? Vou, vou te esperar. Não vai, não. Com certeza eu vou te esperar. É longe, você sabe? Não, vou te esperar. Vai me esperar? Vou, vou te esperar. Pode ter certeza que eu vou te esperar. É bom mesmo que você não... Já sabe? Tá. Ai, sei lá, eu vou lá deixar ela lá. É bem pertinho dela aqui aí também. Mas não dá nada não, vamos lá. Tudo certo. Querida. Galera. Finalmente cheguei aqui, ó. Onde a abençoada veio fazer os cílios da bonita... Coisa mais linda do mundo, né? E ela acha que eu vou ficar esperando ela. Ela acha que eu vou ficar aqui esperando ela. Até ela terminar isso aí. Mas eu não vou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou largá-la aqui. Vou lá trocar uma ideia com ela rapidinho. Vou dizer que eu vou no mercado comprar um energético pra nós. Vou dizer pra ela que eu vou ali. Já volto. Já que é o mercado, não sei o que, não sei o que lá. E vou deixar ela aí, não foda-se. É de ser tempo de eu poder resolver o problema lá com o Jonathan. Quer ver? Vou deixar ela ver que eu tô gravando. Ô, cunhadinha. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Onde é que é o mercado? Eu vou lá buscar um energético pra nós. Trago pra mim também. Já vem. O mercado é... Aqui pertinho, nós passamos na frente, ali onde nós passamos. Tá. É só pra você. Trago pra ela também. O que você quiser, né, avô? Você quer também? Não, não precisa. Traz um mais que eu vou ficar com fome. Olha, gente. Você tá abusando, né? Não. Tá aí o dinheiro pago do meu, mano? Óbvio. Vai lá. Já volto. Ela nem percebeu o que eu tô gravando. Ela nem viu o que eu tô gravando, galera. Mas, ó, foda-se. Foda-se. Achei que vai me fazer de idiota? Vai ter que nascer de novo. Pra me fazer de idiota. Falei pra ela que eu ia lá comprar energético. Pra quê? Pra poder ligar o carro e sair sem ela vir correndo atrás, achando que eu tava fugindo. Não. Agora ela vai achar. Vai ficar de boinha ali, sentada. Fazendo cílias da princesa. E eu vou meter o pé e vou voltar pra casa cuidar da sogra antes que o Jonathan descubra que eu saí e que eu não tô vigiando ela. Porque se essa mulher, meu Deus do céu, descobrir, descobrir que o Catraca tá lá, eu tô ferrada. Vocês não têm noção. Tô ferrada. Então, bora lá, galera. Ai! Tança, né, cara? É muito tança de achar que eu ia... Meu, muito tança achar que eu ia ficar aqui três horas esperando a bonita fazer cílios. Ah, vai se ferrar mesmo. Manei a pau. É isso aí, galera. Em 200 metros, vire à direita na rua Visconde de Guaraguava. Querido! É isso aí, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações e me segue nas redes sociais pra ficar sabendo de tudo muito antes que aqui no YouTube. E vai lá na última foto que eu postei no meu Instagram. Coloca um comentário lá que veio pelo YouTube. Que eu vou stalkear vocês também, beleza? Eu acho que eu vou me dar meio que mal das duas partes. Porque se a sogra descobriu do catraca, o Jonathan come meu fígado. E essa abençoada, a hora que chega lá, eu tô ferrada, né? Ela vai me chantagear mais ainda. Mas até lá eu vou ter tempo de pensar em alguma coisa pra fazer com ela. É, ela vai demorar um pouquinho, porque é uns 30 minutos de estrada de carro. Imagina de a pé. Ai, que delícia! Tá fu... Assim ela é perto dos quilinhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho